A mensagem do que eu olho é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito a minha pessoa, eu veria não que nada mais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram. E se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Agora ali não tem orientação nenhuma. Juízes conversam com o procurador, juízes conversam com o advogado, juízes conversam com policiais. Isso é algo normal.